Um dos três projetos que foi incorporado no parecer da Comissão de Agricultura, que é justamente essa obrigação de, em toda habitação social, você ter a infraestrutura necessária para se fazer agricultura urbana. Ou eu estou entendendo errado, ou o deputado Kim está tentando derrotar o projeto sem entendê-lo direito ou utilizando-se de algo que não está no projeto. O problema é criar uma obrigação adicional, um gasto adicional, um custo maior para se construir moradia popular. E com isso, quanto mais cara for a moradia popular, menos moradias nós vamos construir. Estão parabenizando o relator, a orientação é sim. Pessoal, o que vocês vão ver agora é uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça sobre um projeto de um deputado petista que queria obrigar todo o conjunto habitacional social, ou casas populares, a terem uma infraestrutura para praticar agricultura urbana. Independentemente daquelas pessoas quererem ou não praticar agricultura urbana, ou do governador ou do prefeito que vão construir essas habitações, quererem ou não fazer isso, porque muitas vezes a maior parte das pessoas não quer que tenha ou não tenha capacidade técnica para fazer, praticar esse tipo de agricultura, como vocês vão ver na discussão a seguir. A Federação Pessoal Rede Orienta Sim, parabenizando e mencionando, aliás, que já há um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, entidades, deputados, na Zona Leste de São Paulo e São Mateus, com uma horta, aliás, uma horta orgânica, dentro do conjunto, inaugurado já há dois anos e segue funcionando muito bem, garantindo a segurança alimentar. Então, parabenizando o relator, a orientação é sim. Mas o que eu entendo deste projeto é que um determinado empreendimento do Minha Casa Minha Vida, um condomínio com vários prédios, terá que destinar um espaço com infraestrutura para que haja uma horta comunitária, para que haja um empreendimento ali de agricultura urbana. Não é para cada habitação. Imaginemos nós um condomínio do Minha Casa Minha Vida. Ele terá que prever uma praça, ele poderá prever uma creche, ele poderá prever uma série de outras coisas que aqueles moradores, aquelas centenas de moradores naquele condomínio vão usufruir. O que o projeto de lei diz é que deve ser destinado naquele terreno um espaço para a construção de uma horta comunitária. Desde semana passada, quando esse projeto passou, eu tenho me esforçado para entender essa história do aumento do custo. É claro que há um pequeno aumento do custo, como há quando a gente define que tem que ter saneamento básico. O que nós imaginamos ser necessário existir num condomínio de habitação de interesse social? Nós já passamos da fase de achar que para pobre basta um telhado e uma casa com cômodo para ele se abrigar e continuar trabalhando o dia inteiro, que é preciso morar com dignidade. Por isso falamos em praça, por isso falamos em biblioteca, por isso falamos em escola, por isso falamos em área de lazer e por isso podemos falar em uma área destinada para uma horta comunitária. Por que não é possível imaginar que os condomínios da Minha Casa Minha Vida, quando o seu projeto for apresentado, não haja um espaço e infraestrutura, possibilidade de irrigar, possibilidade de fazer ali uma horta funcionar. Não estamos falando de agronegócio, nem de grande agricultura, nem de uma atividade de renda para aqueles moradores, mas sobretudo para ajudar a combater a fome e garantir nutrição de qualidade, portanto um programa ainda de promoção à saúde. É isso, senhor presidente, por isso somos favoráveis. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu até conversava com o relator há pouco e de fato o relator melhorou bastante o texto do que veio da Comissão de Agricultura, mas o problema está justamente no parecer que veio na Comissão de Agricultura, porque na realidade eram três projetos de autoria do deputado Nilton Tato, dois projetos incentivavam a agricultura urbana justamente para diminuir a fome nas cidades, para incentivar o plantio, para incentivar a atividade da agricultura em moradias sociais especialmente, mas não somente, podendo a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, criar outros ambientes ali para a agricultura urbana. Porém, um dos três projetos que foi incorporado no parecer da Comissão de Agricultura cria uma obrigação, que é justamente essa obrigação de em toda habitação social você ter a infraestrutura necessária para se fazer agricultura urbana. E eu entendo, senhor presidente, que isso fere a lei de diretrizes orçamentárias que nós aprovamos no ano passado, fere a lei de responsabilidade fiscal e fere o ADCT, e portanto é ilegal e é inconstitucional e eu lamento, porque eu não tenho dúvida de que no dia seguinte em que essa lei, se ela for aprovada nesses termos, ela vai ser derrubada seja pelo Superior Tribunal de Justiça, seja pelo Supremo Tribunal Federal, porque não apresenta estimativa de impacto e não apresenta fonte de receita. Existe uma questão de mérito que a gente já debateu muito nessa comissão, que é o fato de que a maior parte das pessoas que moram ou que vão morar nessas habitações sociais não tem nenhum interesse e nem o conhecimento técnico adequado para praticar agricultura urbana. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem um déficit habitacional, se a gente contar moradias precárias e moradores de rua, de mais de 400 mil pessoas que precisam de habitação social. Eu estive no final de semana retrasado no Parque de Taipias, no mês passado em Parelheiros, ambos lugares que não são regularizados, que não tem regularização fundiária por parte da Prefeitura e que, portanto, o poder público sequer consegue entrar. Então nem dá para você construir uma creche, nem dá para você construir uma UBS, nem dá para você levar asfalto ou mesmo saneamento básico, porque há uma omissão da Prefeitura em regularizar essas áreas, claro, as áreas que não forem áreas de risco. Certamente, a maior parte dessas pessoas precisam de habitação social. E se a gente criar a obrigação, senhor presidente, de que toda habitação social tenha obrigatoriamente infraestrutura para se praticar agricultura urbana, Primeiro, a maior parte das pessoas não vai praticar, seja por falta de interesse, porque tem outra profissão, porque tem outras ocupações, que é o caso da maioria esmagadora da população da cidade de São Paulo, seja por falta de assistência técnica. Quem é que vai prover os equipamentos? Quem é que vai prover o conhecimento? Quem é que vai prover os instrumentos necessários para que essa infraestrutura dentro dessas habitações sociais seja utilizada. O que vai acontecer na prática, senhor presidente, é que os governadores e os prefeitos vão entrar com a ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, porque isso vai encarecer as habitações sociais, vai diminuir o número de casas que a gente consegue construir para a população mais pobre, vai prejudicar os programas habitacionais que já existem nos governos dos estados e nas prefeituras, e vai fazer com que menos pessoas tenham acesso à casa, tenham acesso à moradia, a um prédio com infraestrutura urbana, que é o que falta para a maior parte da população mais pobre, e muitas vezes desperdice dinheiro numa infraestrutura que não vai ser utilizada. Repetindo, seja por falta de interesse do morador daquela habitação, seja por falta de capacidade técnica de levar em frente a agricultura urbana naquele local. Se fossem só os dois projetos que tratam de incentivo, e aqui eu sou absolutamente favorável que se incentive, que se pratique a agricultura urbana, inclusive por razões colocadas pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça, pelo relator da Comissão de Desenvolvimento Urbano, e pelo relator da Comissão de Agricultura, se fossem apenas os incentivos, nós aprovaríamos aqui sem nenhum problema. O problema é criar uma obrigação adicional, um gasto adicional, um custo maior para se construir moradia popular, e com isso, quanto mais cara for a moradia popular, menos moradias nós vamos construir. Se fosse um incentivo, as prefeituras que identificassem pessoas que precisam de habitações sociais e que querem praticar agricultura urbana, as prefeituras poderiam escolher contratar ou não habitações sociais com esse equipamento. Os governos estaduais poderiam optar por contratar ou não habitações com esse equipamento. Quanto mais a gente ingessa a legislação aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional, menos a gente dá a liberdade para que o prefeito e o governador adeque a habitação social para a realidade local daquela pessoa. Quem mora em moradias precárias e precisa de habitação social, nenhum deles demonstrou interesse ou demonstrou vontade de estar numa habitação social e praticar a agricultura urbana nessa habitação social. A maior parte dessas pessoas querem que o básico que hoje não é feito seja cumprido e seja colocado nessas habitações. Que quem esteja em habitação social tenha acesso à água tratada, que é algo que já está em lei mas não é cumprido, tenha acesso a esgoto tratado que já está em lei e não é cumprido, tenha acesso a creche próxima que já está em lei e não é cumprido, tenha acesso à unidade de saúde próxima que está em lei mas não é cumprido. Ou seja, nem as exigências que nós já previmos na legislação, as mais básicas, as mais básicas, e aqui falando de água limpa, de energia elétrica, as mais básicas não são cumpridas. A gente ainda vai colocar algo mais complexo, que é inconstitucional porque não tem fonte de receita, que é inconstitucional porque não tem estimativa de impacto, que é ilegal pelas mesmas razões, bate de frente com a LDO, bate de frente com a lei de responsabilidade fiscal. Eu voto pela rejeição dessa matéria, e aqui falando pessoalmente, não pelo meu partido, porque é inviável a construção de habitações no Brasil inteiro, do tamanho que o Brasil é, todas elas com a obrigação de se ter infraestrutura para se promover a agricultura urbana. É inexequível. E por ser inexequível, a discussão que nós temos aqui, com todo respeito, é perda de tempo, porque vão ingressar com a ação para derrubar essa legislação no STJ, no STF, e eles vão derrubar a legislação, e com razão, porque essa casa não fez o controle preventivo de constitucionalidade que esta comissão é responsável por fazer. Encerrando com uma discussão de mérito, que infelizmente não pode ser feita pelo relator desta comissão, nós temos que fazer uma escolha entre ter mais pessoas morando em casas ou ter menos pessoas morando em casas e mais pessoas morando em favelas ou morando na rua, em troca de termos um custo maior para a habitação social que não vai ser aproveitado pela maior parte dos moradores dessas habitações, porque essa alteração não foi feita escutando esses moradores. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.